Rádio Prosparáveis E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que você já está. Você já está. Não se esquece de fazer alguma coisa. Vamos ver o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está. Ok. A gente está aqui. Esta aqui está. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. E tem aqui. Mas muito bom. Vamos aproveitar com o cheio. Então, vamos lá, vamos lá. E aí O que é que é que é? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso? ae 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 e e ae 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 e não vou ficar aqui no meu coração oi, oi 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 o o o o o o o o o Então... Você quer dizer... Você quer dizer... Você quer dizer... Não precisa dizer... Não é que a minha mãe... Não é que a mãe... Não é que ela estava tão bem... Não é que ela estava tão bem... Tem que ir até agora... Vamos ver... A mãe... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não.